Então, a Cinderela foi sequestrada, né? Positivo. A gente... Precisa voltar pro palácio e contar pra todo mundo! Negativo! Hã? Por quê? Porque os súditos dela vão se desesperar e ficar com medo e gritar e assustar os cavalos, as cabras e um porco chamado Marvin, que vai correr desesperado e derrubar a barraca de maçãs, que vai fazer um senhor de bengala tropeçar e derrubar uma gaiola de periquito, que vai fugir e bater contra uma pomba, que estaria entregando uma carta sobre o preço das meias em Versalhes, o que vai deixar a bruxa da floresta muito, muito chateada por perder a promoção e vai rogar uma praga de frieiras no mindinho dos primogênitos! Hã? 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 E isso vai ser um desastre! Cara, que específico! Tá tudo bem! Enfim, não podemos voltar! Temos que salvar a Cinderela! Mas somos só duas princesas contra um dragão! O que poderíamos fazer? Temos que invocar uma grande fada azul pra lutar contra o dragão! Mas pra isso, precisamos de água! Muita água! Hã? Serve! Oh, Fada Azul! Responda ao meu chamado! Hã? Tem certeza que tá dando certo? Hum... Acho que precisa ser mais alto! Oh, Fada Azul! Responda ao meu chamado! Ah, cê não sabe fazer! Oh, Fada Azul! Oh, Fada Azul! Ai, ô! Não grita, não sou surda! Isso foi mais fácil do que eu pensei! É... Mas você não parece um pouquinho... Pequena pra ser uma... Grande Fada Azul? Assim cê me ofende! Eu sou uma estudante ainda! Você consegue lutar contra um dragão? É lógico que consegue! Ela é uma fada! Ela é super efetiva contra dragões! Ah, ok! Ótimo! Então vamos! Oxi, oxi, oxi! Pera lá! E o que eu ganho com isso? Hã... Muito obrigada! Hã... Experiência pro currículo? É... Muita exposição! Sinceramente! Hã... Então o que que você quer? É... Dinheiro? Peca! Metal! Não! Que tal... Pudim? Hã? Pudim! Pudim! Hã? Beleza! Eu aceito então! Hã... Bora nós! Eu sei por onde ir! Hã... O que que acabou de acontecer aqui? Pudim! Pudim! Obrigado.